Caralha, tu sabe que se tu brotar vai te caô Aperta o beco e dá minhas bravas, véi Menina, já faz mó tempão que eu te convidei Avisei o piloto que tu vai brotar Avistei de longe que cê tava aqui Vai subir 70 pra cê relaxar Sei que você sabe, amor, que os criais cê enterrou Puxei, prendi e soltei Balanço, ob de cantinho e o baseado apertei Deixo na onda eu sei teu olhar não esconde aqui Tu sabe que a tropa te quer Então vem foder mulher Te ama, mato as colegas pra sentar na pica E se eu te acionar com o feto Já sabe qual é, hoje é mais que certo Rolar putaria Tu sabe que a tropa te quer Então vem foder mulher Te ama, mato as colegas pra sentar na pica E se eu te acionar com o feto Tu sabe que a tropa te quer Tu sabe que se tu brotar vai te caô Aperta o beck da minha brava ver Menina, já faz mó tempão que eu te convidei Avisei o piloto que tu vai brotar Avistei de longe que cê tava aqui Vai subir 70 pra você relaxar Sei que você sabe amor que os cria é sem terror Puxei, prendi e soltei Balanço, ob de cantinho e o baseado apertei Te deixo na onda, eu sei teu olhar no esconde que Tu sabe que a tropa te quer, então vem fuder mulher Te amo, mato as colegas pra sentar na pica Se eu te acionar com fé, tu já sabe qual é Hoje é mais que certo, rola putaria Tu sabe que a tropa te quer, então vem fuder mulher Te amo, mato as colegas pra sentar na pica Se eu te acionar com fé, tu já sabe qual é Hoje é mais que certo, rola putaria Tu sabe que a tropa te quer, então vem fuder mulher Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri